Saltações galera, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química Orgânica falando sobre o carbono. Vamos falar sobre as classificações do carbono como primário, carbono secundário, terciário e quaternário. A gente já fez algumas aulas sobre isso aqui no canal e vocês sabem que não é tão complicado assim fazer essas classificações. Afinal, para a gente dizer que um carbono é classificado como carbono primário, é só ele estar se ligando apenas um outro átomo de carbono. Quando ele é secundário, ele se liga a dois outros átomos de carbono, terciário se liga a três e o quaternário se liga a quatro. O que pode ser um pouquinho difícil para fazer a classificação nessa estrutura é se você não conhece a estrutura em linhas. Na estrutura em linhas, eu vou deixar aqui os átomos de carbono em verde para vocês conseguirem ver aonde eles estão. Temos um átomo de carbono aqui e aqui. Vamos colocar todos eles. Observem que os átomos de carbono estão sempre nas viradinhas que a gente tem dentro dessa estrutura. E cuidado, não existe átomo de carbono aqui. Aqui existe o oxigênio, logo não tem como ter um átomo de carbono bem do ladinho dele, nem aqui embaixo. A mesma coisa não acontece aqui para o nitrogênio. Toma muito cuidado, porque tem muita gente que erra com isso, confunde achando que tem um átomo de carbono aqui e ele ainda está ligado ao nitrogênio ou aqui e ligado ao oxigênio. Isso não acontece. Bom, vamos lá. Agora que a gente já viu onde estão os átomos de carbono, a gente consegue ver o seguinte. Se essas linhas pretas aqui são as ligações entre os carbonos, dependendo do número de linhas pretas que saem de um carbono e vão para o outro, é o número de ligações que esse carbono está fazendo com o outro. Por exemplo, esse aqui da ponta é um carbono do tipo primário, porque ele só faz essa ligação com outro átomo de carbono. As outras ligações dele são implícitas e são com hidrogênios. Esse átomo aqui de baixo, ele está se ligando aqui em cima, que a gente já viu com o primeiro, e aqui em cima com outro átomo de carbono. Logo, ele se liga a dois átomos de carbono e é classificado como secundário. Já esse carbono aqui, quatro linhas saem dele e vão até outros átomos de carbonos. Logo, ele é classificado como carbono quaternário, porque se liga a quatro átomos de carbono. Esse carbono aqui, ele é secundário, pois ele se liga a dois átomos de carbono, os dois estão mais acima dele. Então, aqui nós temos outro átomo de carbono secundário, se ligando a dois átomos de carbono. Aqui temos, muito cuidado, parece ser terciário, porque tem três linhas saindo dele. Só que essa última linha aqui, que eu estou riscando e apagando, ela está se ligando a quem? Ao oxigênio. Então, ele só se liga a dois átomos de carbono, um aqui em cima e o outro lá em cima. Logo, ele também é um carbono classificado como secundário. Assim como esse carbono aqui de cima, que se liga a um carbono embaixo e a outro carbono lá embaixo, que também é secundário. Temos esse carbono, que parece ser terciário, porque tem três linhas saindo dele. Só que uma das linhas, que é essa daqui, ela está se ligando lá com nitrogênio e não com carbono. Logo, ele também é um carbono classificado como secundário. Esse carbono de ponta aqui é um carbono primário, pois só se liga a um átomo de carbono. Aqui temos outro carbono primário. Esse carbono aqui, na verdade, ele não está ligado a nenhum átomo de carbono. Então, nós temos esse carbono que não se liga a nenhum átomo de carbono, sendo classificado aí, ele não tem uma classificação direta como átomo de carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Ele é um carbono metilado. É um carbono que tem aí apenas três ligações com átomos de hidrogênio e uma ligação com um átomo de oxigênio. Então, o que mais a gente vai ter aí? Lá em cima nós temos átomo de carbono primário e átomo de carbono primário. Os dois só se ligam uma única vez a um átomo de carbono que está aí, esse central aí embaixo, né? Então, basicamente, é isso daí. A gente já fez aí as classificações de todos os átomos possíveis para fazer. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.